Música Marron, seja bem vindo ao Bar Cidade Carinho O Bar é terra do compositor Ari Barroso Autor do Samba Exaltação Aquarela do Brasil E você é a maior expressão viva do samba brasileiro Qual a sua emoção nesta noite? É, tem que ter muita atenção para pisar nessa terra Nesse solo, solo de um grande compositor, solo de poeta Eu fico muito agradecido pelo carinho de vocês que me receberam aqui no Bar Vamos fazer um show à altura dessa cidade, com a graça de Deus Estou me sentindo feliz aqui, para entrevistar marrom, pelo visto, marronzinho que sou eu Aproveitar a chance, então vamos chegar O senhor, nesse tempo todo de carreira, muitas lembramos das coisas boas Dá assim, rapidinho, para lembrar um momento mais marcante, mais solície? Eu tive vários momentos marcantes, mas eu acho que... Olha, eu sou uma pessoa que tem 27 discos de ouro, com mais 4 de platina Eu tenho viagens pelo mundo todo Mas uma coisa que marcou na minha vida Foi quando eu cheguei a primeira vez no Maranhão De volta para a minha terra Que aí eu recebi a chave da cidade, do prefeito, vi banda de música, polícia, tudo E é uma homenagem que eu cheguei a primeira vez para prestar na minha terra Então, dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu cheguei na minha terra E sempre fui muito bem recebida na minha terra de volta Obrigado Marrom, você gravou com o Ferrugem uma música paciência Como é que foi a experiência desse encontro de gerações? Olha, foi muito importante, porque encontrei em Ferrugem Um menino com uma... Eu diria com uma potência vocal enorme Ferrugem canta muito bem Quando eu vi esse menino cantar, eu digo Jesus, de onde me saiu essa voz? Eu quero que Deus abençoe sempre ele A música é linda e ele tem uma vida inteira pela frente para cantar Marrom e os boleros vão estar presentes? Claro que eu vou cantar, eu vou vir aqui sem cantar um bolero e o bar não pode Vou cantar assim O que você disse que cacaria entre os boleros dessa noite? Hoje eu vou cantar Bessami, não é? Que é um bolero que... Ah... Oh meu Deus, o nome do compositor que me fugiu do bolero Bessami Aquele maravilhoso, foi até no meu show Bom Não, pode perguntar o que quiser Eu vim para ali homenagear, eu sou do Rio Já sabe o enredo da Mangueira desse ano? O enredo da Mangueira desse ano é o... Histórias para alinhar gente grande, o lado B da história do Brasil Mangueira vai aprontar nesse enredo Não, não, eu sou do sistema Multissom, da Rádio Cataguases E eles me pediram para vir aqui, eu digo, é para homenagear Obrigado Rádio Cataguases Uma carioca honorária Honorária, é isso aí Agora eu queria só mais dizer para as pessoas aqui Falaram que também está na Web TV Minas, falando aqui para todo o planeta Oi gente, quero mandar um grande beijo para vocês Estou também na Web TV Minas, obrigado pelo carinho Cataguases, obrigado Uma foto, por favor, com gentileza Salve a Marrom, o samba brasileiro é Marrom É de todas as coisas Honorário, 45 anos de carreira 46 46 anos de carreira, você começou a turnê do show Eu sou a Marrom, por Belo Horizonte E hoje está brindando o bar com esse show E amanhã você estará em São Paulo São Paulo, com certeza E a gente vai curtir esse show com você hoje Para poder participar dessa festa E eu espero que vocês gostem muito do meu show Porque minha turnê já começou E eu fiz essa revisitação No meu repertório Em homenagem ao povo que sempre me aplaudiu Esses 46 anos de carreira Tá? Obrigado Falou 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 Falou